Ideia fácil com a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. É só aplicar a tinta no molde, deixa secar por algumas horas e aí já tá pronto pra fazer muita arte. Esse aí eu vou grudar no feltro com a cola de silicone e vou colocar um pendrive. Pode também colocar chaves, fazer um marcador para a bíblia e muito mais. Adquira esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins. Eu vou deixar o contato da Eliane Tanelli aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!